Vamos falar do tricolor aqui, vamos falar do Paranaclube que tenta se recuperar daquela pancada que levou do Corinthians, né? Apesar das duas derrotas nas duas primeiras rodadas, os jogadores pedem a confiança da torcida. É carilho, hein, velho? O dia seguinte a uma goleada sofrida em casa não é muito simples. Foi sim triste e é sim triste porque todas as manchetes de jornais e sites, né, tá lá, atropelho, passou por cima. Para os reservas, o dia foi de jogo treino contra os reservas do Curitiba no CT do Coxa. Já para o alemão, dia de dar explicações na entrevista. Clima de frustração, né, vestiário, clima pesado depois do jogo, porque pelo que foi o jogo não mereciamos sair derrotado dessa maneira, dessa forma. Depois de duas pedreiras, São Paulo e Corinthians, agora o tricolor encara dois adversários que, na teoria, são da mesma faixa do clube na classificação. O esporte, domingo na Vila Capanema e, na sequência, a Chapecoense em Santa Catarina. Mas o pensamento de todos é conseguir pontos contra qualquer rival que seja. O primeiro objetivo nosso é a permanência na Série A, não tem por que esconder isso. E, consequentemente, se a gente alcançar esse objetivo, vamos pensar em uma coisa maior. E quanto a adversários, eu acho que o campeonato com o Corinthians e com o São Paulo é o mesmo. Não podemos pensar dessa maneira, senão nós não vamos estar preparados, porque cada jogo é um jogo. A torcida que lotou a Vila Capanema e fez uma festa gigante contra o Corinthians está convocada mais uma vez. No próximo domingo, de novo na Vila, o Paraná recebe o esporte. Fica aqui a minha mensagem, assim, para o torcedor não abandonar nós, né. Acho que o maior envergonhado somos nós, porque nós que estávamos lá dentro. Agradecer também de antemão todo o apoio, todo o carinho da torcida. E a frustração faz parte. O cara que não se sentiu frustrado durante a derrota, como foi, eu acho que ele não serve para jogar futebol e não serve para vestir a camisa do Paraná. Então, sirva de lição que a gente possa aprender com os erros, aprender com esse jogo e que a gente possa crescer daqui para frente e conseguir o mais rápido pontuar aí no campeonato.